Música Salve pessoal! Bora fazer o vestidor da CAF? Da UFSC? Da UDESC? Beleza! Eu sou o professor Edir e estou aqui para te acompanhar nesse desafio. Bom, nós temos recursos que vão deixar vocês realmente muito mais do que preparados para fazer essas provas, com um diferencial que a maioria dos candidatos não tem. E é isso que a gente precisa ter atenção, né? Quando vai fazer um vestibular, uma prova concorrida, é preciso ter diferenciais. E cursar o curso online de literatura vai te dar ferramentas exclusivas. Além das videoaulas explicando detalhadamente cada uma das obras literárias, cada um dos livros, a gente também tem testes simulados, questões comentadas, podcasts e também slides que vão trazer resumos e também mapas mentais sobre as obras, possibilitando que vocês conheçam o conteúdo e possam também lembrar ali na última hora, pertinho da prova. E por falar nisso, pertinho da prova também é sempre bom ter um suporte, né? A gente vai estar acompanhando vocês ao vivo também com aulas pré-prova, que vão também deixar vocês mais seguros para enfrentar esse desafio e mandar muito bem nas provas da UFSC, da CAF e da UDESC. Bora trabalhar? Galera, acessa aí, ediliteratura.com.br, faz a tua matrícula e aproveita todos os recursos que a gente tem aí o ano inteiro, se vocês quiserem, ou quem sabe para fazer o vestibular de inverno, a gente também tem as ferramentas aí para começar logo. Beleza? Valeu! Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL